E claro, não conseguiu conter o riso.Manuel Luiz Goncha é um dos profissionais mais reconhecidos na sua área, no entanto, o apresentador também não está imune a cometer gafes, ainda mais sabendo que o programa do qual é anfitrião, você na TV passa em direto. Esta sexta-feira, dia 7, logo no início do programa, Manuel estava à conversa com Joana. O tema era o fato das designadas colegas da avó terem voltado a estar na moda.Enquanto comentava o tamanho da referida lingerie, Goncha acabou por dizer uma palavra que continha uma armeira.